Ah, 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 ah Me dá, me dá, me dá, me dá periquita Vem aqui sentar Vem devagarinho que eu vou te botar Eu vou gozar fora pra não engravidar Ela desce, ela trava O neguinho ela joga a jaca Ela desce, ela trava O neguinho ela joga a jaca Tu 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 não cozinca na pinha Tu 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 não cozinca na pinha Ela desce, ela trava O pezinho me joga na jaca Ela desce, ela trava O pezinho me joga na jaca Tô no cozinho da novinha Ela desce, ela trava O fezinho beijou, vem na jaca Ela desce, ela trava O neguinho ela joga a jaca Ela desce, ela trava O fezinho beijou, vem na jaca Ela desce, ela trava O fezinho beijou, vem na jaca Me dá, me dá, me dá Me dá periquita, vem aqui sentar Vem devagarinho que eu vou te botar Eu vou gozar fora pra não gravidar Ela desce, ela trava O neguinho ela joga a jaca Ela desce, ela trava O neguinho ela joga a jaca Tudududududududududududududu Tô no cozinho da novinha Do, D Bol., No Cozinha novinha Ela Desce, e ela trava Com Fezinho e o Vê Show e o Vê na Xaca Ela Desce, e ela trava um Neguinho, na Jaca Ela Desce, e Ela Trava Com Fezinho e o Vê Show e o Vê na Xaca Ela Desce, e Ela Trava Com Fezinho e o Vê Show, Vê na Xaca Subete o meu canal